Música Guarda lá na bolsa Guarda lá na bolsa Esqueceu o lenço me decido Música 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 Oi pessoal, então a gente está aqui Se arrumando para dar uma voltinha Com os bebês Eu e minha cunhada, a gente vai dar uma voltinha Pelo shopping, eu acho que pelo shopping Pelo shopping, nem sei onde Mas aí eu comecei a me arrumar Arrumei a bolsa dos bebês E eles já sabem, né? Então aí, tchau, 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 tchau Estão todos ansiosos para sair Eu já vou em descer Eu já estou saindo de lá Então a gente já está saindo de casa Eu já levei os bebês são fortes lá para baixo A gente só vai descer com eles Para esperar ela lá embaixo Porque os bebês estão Gente, eles estão com muita energia Muita energia Estão me deixando de cabelo em pé Porque é o dia todo Procurando bagunça Acho que eles já enjoaram Dos brinquedos deles Não sei Porque eu coloco um monte de brinquedos Cadê o Gabriel? Gabriel O que ele está fazendo aí? Não, 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 não Coloquei o vídeo para carregar Ele está aí que vai mexer Vai estragar tudo Vem ver o chinelinho, Helena Cadê o teu chinelinho? Está só com o pé Cadê o outro pé? Está muito calor hoje Muito, muito Muito quente Está mais de 30 graus Até tem que ir arrumar Que ela não conseguir Está derretendo tudo Helena Vamos, Tietal? Vamos, Tietal? Fala, Tietal Tietal? Ai, linda Tietal Deck the halls with boughs of holly Fala, la, 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 la Tease the season to be jolly Fala, la, 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 la Done we now, our gay apparel Fala, la, 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 la Troll the ancient yuletide carol Fala, la, 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 la Fala, la, 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 la la Olha só o que ele só leva com a sonhinha Olha que legal Vocês moram em Joinville, tem que se acostumar com a sombrinha Vão usar muito Quer segurar? Tá com medo? Você tá com a cara toda suja, né Gabriel? A Helena tem medo Não, não, não Não, sim não, tá? Ó, pode entrar dentro, pode entrar aqui embaixo, ó Entra ali embaixo, pra brincar de cabaninha Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, ontem a gente saiu e deu uma volta no shopping Chegamos, pegamos a maior chuva e a gente chegou cansado Já era quase 6 horas, já passava de 6 horas da noite, já era quase 7 horas A gente tava quase chegando no trabalho E eu não tive como terminar o vídeo de ontem, nem nada Tô gravando hoje, sexta-feira à tarde Os bebês saíram com os meus pais um pouquinho pra eu poder limpar a casa Já limpei a casa, já tô limpinha Fiz uma faixinha de uma geral E tô toda vermelha, assim, ó Vermelha, toda suada Por quê? Porque eu estava fazendo exercícios Nesse negócio aqui, ó Tá vendo isso aqui? Porque a gente sobe em cima, ó E faz isso aqui Então, eu estabeleci umas metas pra mim, assim Nos próximos dias Eu não sei se eu vou conseguir cumprir Tomara que eu consiga, né Mas eu quero levar, assim Pra sempre Vou tentar levar pra sempre Que é fazer 30 minutos de exercícios por dia E tomar mais água Vou tentar levar isso, assim, pro resto da minha vida Vamos ver se eu vou conseguir, né Comecei hoje já Porque eu sou assim Eu não sou, assim, negócio de Ah, eu vou começar segunda-feira Ou é minha meta pro ano que vem Não, eu penso assim Não, vou colocar isso como meta na minha vida E já vou começar agora Eu sou um negócio pra ontem, né Então eu já comecei E consegui fazer 30 minutos hoje Vou tentar fazer amanhã Mas, assim Eu tô tentando fazer pelo menos de segunda a sexta Final de semana eu vou dar uma relaxada Porque ninguém é de ferro, né Mas eu vou tentar levar isso É 30 minutinhos só 30 minutinhos eu tiro o quê? Quando os bebês estão dormindo Eu faço 30 minutinhos Ou mesmo com os bebês acordados Acho que dá pra fazer normal Que eles não vão me atrapalhar Eu espero Então eu vou tentar fazer Se não fizer nesse aparelho Vou fazer uma aula de zumba com eles ali Alguma coisa assim Mas eu quero todos os dias pegar isso Fazer 30 minutos de exercício Porque faz muito bem pra saúde Mantém a forma E faz bem pro coração Faz bem pra cabeça Faz bem pra tudo exercício, né? Tomar mais água também Porque eu tomo pouca água Durante o dia Assim, eu tomo uns 2, 3 copos Assim, não basta Não esqueço de tomar água Então eu vou ter como meta Também tomar mais água Tomar pelo menos No mínimo 2 litros de água por dia Que eu acho que isso vai me fazer muito bem também Desintoxica o corpo, né? Essas coisas e tudo Então vou tentar aí, gente Ter uma vida mais saudável Eu engordei muito esse mês Esse mês que passou Eu engordei 5 quilos Como vocês sabem Eu acho que eu já consegui emagrecer alguma coisa Eu acho que muita coisa era inchaço Eu tava um pouco inchada Eu não sei porquê Mas eu vi assim Que eu já tô um pouco mais desinchada Que eu tô perdendo um pouco mais Do peso que eu tinha ganho Eu acho que talvez também por Tá passando pano na casa todo dia Mas assim Já emagreci um pouco E vou continuar, gente Não dá pra gente ser sedentária, né? Não dá certo ficar aí Numa vida de sedentarismo Vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vou fechar aqui Porque eu já quero editar Já quero postar ainda hoje Amanhã é sábado Depois do domingo Eu vou fazer um vlog do final de semana Pra postar segunda-feira Tá? Não estou mais conseguindo postar vídeo Final de semana Não porque eu não consigo gravar Eu consigo gravar Mas o problema é editar, né? Todo mundo já sabe Então, gente Até segunda-feira